I gave me the key when the door wasn't open, just admit it Hora do nosso personal shoes, Pablo Machado E hoje, Pablo, a gente contemplou todas as mulheres, não é? Exatamente, tem todo tipo de mulher aqui, não é? Tem desde as mais excêntricas, né? Por assim dizer Não, olhem o que é isso aqui Então tu tá me chamando de excêntrica Uma cêntrica Gente, salto trabalhado, que é uma super tendência E olhem aqui esse barbicacho, com essas sandálias roxas Que dão uma pegada bem moderada Quanto essa aqui, Pablo? 149 149 Essa dourada aqui, a dourada e a prata, não é? Um prata velho Isso, esses dois tipos que eu amo Os metalizados estão super em alta, 149 Essa aqui eu tenho uma igual, né? Bem nessa proposta mesmo Eles são mais do que nunca tem Essa aqui, que o Pablo não cansa de mostrar Porque ela é muito confortável Uma sandália de veludo O veludo continua em alta, gente Muito, muito Tem muita gente que é muito invernoso Que nada Aqui que mostra que o veludo Entra no verão também E o que dizer Desses dois escarpins? Chique Chiquérrimos maravilhosos Quanto? 149 149, gente Bom, agora Essa aqui é pra aquela mulher Que quer um saltinho Mas quer um conforto Esse aqui eu tive uma graça Esse sapato Quanto? Esse daqui é 149 também Essa sandália também é maravilhosa Dourada Chiquérrimo Camelo Com anabela Olha essa aqui Com saltinho bloco, ó E um tricê Aqui trabalhado 149 Essa aqui também eu achei maravilhosa Eu amo essa daqui Essa daqui também é 149 Os de salto, gente São 149,90 E olhem Essa nadalinha aqui Num nude Que alonga a perna E ó Super conforto 149 também Isso Bom, agora aqui Final de semana Esses são Esses são de 129,90 Esse aqui é total Final de semana Bom, não precisa dizer Olha que rasgo Esse aqui com cristais Isso Esse aqui com marinho e amarelo Que tá chiquérrimo Esse amarelo aqui Olhem o navy Marinho com vermelho As duas sandalinhas de dedo Que são os amores Essas aqui quanto? 129 129 Isso E aqui, olhem que linda Essa aqui com o laço Lindo Que é uma super tendência também Hiper confortável 129 também Essa aqui vazada também Essas também estão 129 Os baixinhos Olha aqui Essa daqui que eu sempre vendo super bem Ela é linda Maravilhosa e atemporal Né, Pabllo? E essa aqui Essa aí também tá uma gracinha E você sabia de uma coisa? Que chamar o Pabllo Na sua casa No seu escritório No seu evento É muito mais barato Que comprar na loja Pois é Ele vai Além da consultoria Ele leva todos os pares E você paga Esse precinho Que é preço de fábrica, gente Preço de outlet Não dá pra perder, né, Pabllo? É verdade Não dá pra perder É um luxo, né? Não, e ainda Sai mais barato, né? E a gente pode se dar o luxo De ter um personal shoes É verdade Não precisa bater perna Então, ó Ligue já pro Pabllo Gostou de algum modelo desses? Já ligue e reserve, gente Porque são pouquíssimos Pares de cada E, ó Sai voando É bom tu ter lembrado Porque o outlet Tem isso, né? O outlet tem um preço maravilhoso Mas a numeração sempre é falhada Nem sempre que tem uma grade grande Não, não É sempre meio falhadinha Às vezes acontece de eu ter só uma numeração Então por isso que faz bem já, ó Vê o programa Já me achando no WhatsApp No Instagram Que não tem erro Eu vou atrás E se você quer algum tipo de sapato Que não está aqui Você diz pro Pabllo E ele vai atrás Isso mesmo Obrigada, querido Até semana que vem Semana que vem mais Pabllo